Oi gente, nós terminamos a limpeza do Rafinha e agora nós vamos fazer a raspagem. Aqui na clínica a gente possui esse aparelho de ultrassom, sempre associado à limpeza nós fazemos essa raspagem. Pra que ela serve? Pra remover o cálculo dental. O que ele é? É o acúmulo de bactérias por mais tempo, quando vai acumulando bactéria, restos de comida e aí vai formando no dente uma plaquinha, como se fosse uma pedrinha. Isso se chama cálculo. O cálculo, se não for removido, ele vai causando perda de osso, odor ruim da boca do paciente, inflamação da gengiva e com o tempo pode até fazer o paciente perder o dente. O Rafinha quase não tem, a gente tem bem pouquinho atrás dos dentes onde tinha contenção. Aí a gente vai usar esse aparelhinho pra fazer a animoção. Ok.